Se você quer aprender a ter resultados como esse, clica no link aqui embaixo que eu vou te ensinar a criar uma loja online e fazendas todos os dias. Nosso treinamento está apenas R$29,00. O talento é desse tamanho, com essa lupa aí, meu mano, você é meu otário. Eu acho que tiraram o chapéu vermelho do Mário. Eu vou arriba, causa entrega, por isso que eu tô fazendo nesse beat. Descendo no cano, eu sou o Luide. Tu tomou a bota e eu com a princesa Pete. Pô, a guitarra rima vem, também eu não vou no freestyle, agora eu vou além. Você toma e a senção sacode, meu mano, olhando, to vendo a deforma do seu bigode. Aí você sabe, mano, que é meu fã, escutando no Yoshi com pouco igual a maçã. Você sabe, mano, o que eu vou fazendo? E agora, mano, uma lagueta chega aqui desenvolvendo, sereno. Estranha o meu parceiro, pois minha rima é verdadeira. Se entra dentro do seu ouvido com a câmera, dá pra gravar o filme. A casa de cera. Direito de resposta! Kelly Pink, o cara que tá na minha casa, certo? O máximo respeito, batalha do tanque. Rapaziada, puxa a dívida que vem, mas na moral, vou dirigir pra mim, geral, com a maturadora, essa porra! Agora o geral abaixa, vem. Solta, DJ! Uou, 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 uou! Roda cultural! Batalha do punk, o que vocês querem ver? Punk! A minha rima não falha. Esse pé grande é o que te chuta para fora na batalha. Mais calma, seu canalha. Você tá ligado que o vento não dá falha. Com minha rima eu cruzei os horizontes. Você não pega a princesa. E sim as bolas debaixo da ponte, seu arrombado. Vai tomar o cu, eu sou retardado. Ah, esse é o Malagueta, o desgraçado. Malagueta é a pimenta dentro do teu rabo. Tá ligado? Por isso que eu chego no verso improvisado. Olha só, não tem o esquema tático. Tá vendo que tá perdendo e virou um simpático? Não dá risadinha. Você tá ligado que você tá reutivado na lembrancinha. Forte abraço, irmão. Mijando no seu cachorro. Tranquilamente. Por isso que eu chego e o verso é diferente. Olha só que vital, ó. Tá aplaudindo e brinquente que arranca todos na sua boca. Segunda rodada, meus 45 segundos. Segunda rodada, meus 45 segundos, em cima do outro atleta, certo? Direito de ataque. Pode soltar, irmão. Aê! Encerrada cultural, batalha do tanque que vocês querem ver! Tanque! Encerrada cultural, batalha do tanque que vocês querem ver! Tanque! E vai sair da sua cara. Você tá ligado, irmão, que você não arruma nada. Ô malagueta, tá ligado que você não aguenta com muita treta? Olha só, você caiu no B.A. Eu tô com o braço, mas você apanha com o braço só. Pode vir bater de frente, que pra mim você é um demente. Olha só, irmão. Você é fiveste, cumpre-se na sobrancelha. Alec, lec, alec, lec. Você tá ligado que você é fê de breque? Malagueta, você não é eterno. Só vai ser eterno lá nos quintos dos infernos. Sou arrombado. Vai tomando teu lá, moço. É desgraçado. Roda cultural, é a batalha do tanque. Tô vendo você cagando os tanques. Aê! É isso, a minha cota. Você não é MC, você é um borra-bota. Direito de resposta, MC Malagueta. Pode ter cinco segundas. Que que vocês querem ver? Que que vocês querem ver? Vai, vai, vai. Vem, 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 vem. Me pregam um adversário, por favor. Que esse cara é o meu otário, não está normal. Alec, lec, no passinho do volante. Relâmpago, macuim, passeio de fase, cacau. Um, pato, perante mato. Sabe Malagueta fazendo, você é pato. Qual é? Eu tô na fé. Ah, não sou. Parece até com mate, mas vai chorrendo de ré. Aí, meu mano, cê falou que seu tênis que é grande. Mas mesmo assim cê não expande, é sem caô. Isso aqui não é o GTA. Mas se cê pular com essa putina, é carro. Boa, boa. Aí, pegou? É sem caô. Meu mano, tá ligado que eu faço a situação. Me enxame no cachorro, não. Na moral, eu tô fazendo agora nesse instrumental. É que sua avó morreu. Ela acabou no pau. Me matei, transei com ela e fiz foda espiritual. Aí, seu batalho, fica do Malagueta da Fogo no cenário. Ô, 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 ô. É a primeira batalha da noite, seu tão. Carulho pra batalha. Caralho, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Jeffinho, tá funcionando aí? Pode ver o meu, mano? Vamos pedir primeiro o quê? Primeiro o público, né? Primeiro a primeira forma. Então, fé. P.K., primeiro eles, por vocês. Pode ser? Não, intercalado, intercala, cara. Intercala. Peraí, desceram isso. Intercala. Gente, volta. Primeiro um, depois vocês, depois o último. Fechou? Fala você, P.K. Malagueta, 1x0 Malagueta, certo? Agora eu vou pedir barulho por você e vocês batem quem vocês acharam que foi melhor. É o terceiro round. Calma, meu. Na moral, pô, barulho pra mim. Quem nessa batalha preferiu a reunião pro estádio do MC Malagueta? Quem nessa batalha preferiu a reunião pro estádio do Muita Treta? Pra confirmar a Muita Treta? Malagueta! 3x0, nem preciso do Jeffinho. Boa, 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 boa!